Música Favela da Portelinha aqui em Piracicaba, próximo ao bairro Tatuapé Segundo informações, cerca de quatro barracos pegaram fogo aqui no local O corpo de bombeiro está aqui para ver o que aconteceu Resgate 193, onde segundo informações pegou fogo aqui na favela da Portelinha Vamos entrar aqui na comunidade da Portelinha, Piracicaba, próximo ao bairro Tatuapé Para ver onde foi que pegou fogo aqui em alguns barracos aqui no local Vamos chegar aqui, ó Eu dou entrevista com uma taça de champanhe na mão Você tem uma taça de champanhe? Não, não, não Pra cá? Na casa? É aqui, ó É aqui em cima, aqui, ó Eu já tenho barba, vamos colocar aqui, ó Valeu Aqui a casa, segundo informações, é por aqui, ó Vamos chegar até lá Aqui, um pouco liso aqui, toma cuidado para não cair Aqui os bombeiros trabalhando aqui no local Isso aqui é o barraco onde pegou fogo Graças a Deus aqui não foi pior aqui, ó O fogo aqui chegou na hora, os bombeiros conseguiu apagar o fogo Tudo em conjunto, tudo em conjunto, é mais da hora, feito com mais coração, mais tudo, né, feito melhor Então A moradora desse barraco aqui, na comunidade da Portelinha, Helen Helen, você é moradora aqui, o que aconteceu, Helen? Então não dá para saber porque a gente acabou de sair e começou a lascar de fogo e a gente não vimos E quando a gente estava voltando, começaram a gritar que era o nosso barco que estava pegando fogo Não dá para entender o porquê pegou fogo E agora, como que vai ser a sua vida daqui para frente? O que você tinha pegou fogo, acabou tudo aí? Quer construir de novo, né? Quer acabar de tentar construir de novo, né? Só o que tem que fazer Pedir a Deus para ajudar a gente Você vai precisar de ajuda, além de Deus, de algumas pessoas que puder te ajudar também? Com certeza Com certeza Você tem algum telefone de contato para quem quiser te ajudar, para estar te ligando? 30, 42, 38, 8 Aqui morava você e quem? Meu esposo Você não tem filho? Não, não tenho não É só eu e ele que estava aqui Quantas pessoas? Morava duas pessoas na casa Queimou tudo, o que vocês tinham? Tudo, tudo, acabou tudo O que tinha aqui dentro foi tudo Som, televisão, tudo Cama Graças a Deus que não se alastrou aos outros barracos, né? Com certeza, porque esse aqui era o mais próximo também Podia ter pegado aqui e acabado com os outros barracos também Graças a Deus só foi esse também que pegou Deixa novamente o telefone, seu nome Para quem quiser entrar em contato e te ajudar a reconstruir a vida? Se alguém precisar, quiser ajudar ela É 30, 42, 38 Se alguém puder ajudar, eu agradeço Essa daqui é a moradora aqui desse barraco Queimou tudo o que tinha Não sobrou nada aqui no local E como ela mesmo disse, graças a Deus que não pegou fogo aqui no barraco vizinho Esse outro aqui Vamos tentar chegar aqui O bombeiro Está aqui no local Deixa eu ver aqui Aqui ó, vamos conversar aqui com o oficial do bombeiro Como que foi aqui? Dá para saber o que aconteceu aqui que pegou fogo no local? Bom, a causa ainda tem que ser pesquisada Mas da ocorrência aqui O que nós podemos verificar é que houve um barraco que teve um princípio de incêndio E daí se estendeu e foi totalmente tomado pelo fogo Graças a Deus, não se lastrou para os demais barracos Até por iniciativa dos próprios moradores Que buscaram se proteger dessa situação E quando o bombeiro chegou no local Já a ocorrência, o incêndio já estava praticamente extinto Já estava o incêndio controlado Não houve vítimas, graças a Deus Não houve vítimas E o que nós estamos passando aqui para o pessoal É eles verificarem essa situação aqui das moradias E tomar cuidado com que eles possam fazer aqui Principalmente com fiação elétrica Não sei se foi o caso aqui Tem que ser analisado Mas uma das coisas que pode ser causa de incêndio numa favela Num conjunto de barracos assim E há pouco tempo também o corpo de bombeiros Esteve aqui nessa comunidade Falando sobre incêndio, sobre as causas de incêndio Sobre botijão de gás Sim, botijão de gás também é uma outra situação E muito perigosa Tanto é que o bombeiro inclusive tem Periodicamente ele passa instruções e tem campanhas nesse sentido De orientar a população com os riscos Quanto às instalações e o uso do botijão de gás Nas suas residências E como se prevenir para se evitar incêndios Aqui esse aí é o oficial do bombeiro Aqui esse daqui é o barraco Totalmente destruído Graças a Deus não teve vítima Também não se alastrou aos outros barracos da comunidade Tchau 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 Tchau